Legendas por TIAGO ANDERSON 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 lá, que é o Gal que me deu da tribo, ele falou, ixi, já era primo, já passei pra frente, já, eu falei, ah, pelo amor de Deus, meu. Deve ter CT, mano. Ai, ai. De uma manipulação, olha lá. Eu girei, gira, Galvez, gira, cês iram, eu girei, cês iram. Nossa, não vi o outro, só vi um, será que ele morreu lá no miolo? Será que foi lá no miolo, mano, alguém tá vendo no lindinho aí? Ele morreu no miolo? Caramba. Saiu o quê? Cheguei um aqui. Nossa, velho. Tá aí? Ô, lindinho, onde morreu, velho? Tô bangado. Vou pegar a costa deles. Buraco, de mim. Ai, me matou com a barra. Cara, matou o quê? Ah, não, você viu isso, Uruguai? Eu vi, cara. Ele só tava com a bunda, como que ele me matou? Ele fez barulho ainda, ele me matou. Boa, boa, BT. Ele gosta, ele gosta. A risada é o melhor, né? Ele tá muito feliz, eu tô vendo a lágrima. Ó, encosta todo mundo aqui, ó. Encosta, encosta todo mundo. Vai lá pro tapete todo mundo, que eu vou bangar. Vai, vai, galera. Encosta lá. Vai, estoura, estoura. Fui, 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 fui. Vai, 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 vai. Tem 3A, tem 3A. Tá, 3A, ó. Tá certo. Tá no banquinho. Matei. É, pelo visto, eu falar que você é ruim no CS não adiantou. Mas mesmo assim, eu preciso te mostrar o Guia Global. Um treinamento incrível que vai te ajudar a chegar no Global, ou até mesmo no nível Pro Player. O Guia Global é um treinamento que possui aulas com Felps, Cagatex e muito mais. E agora também possui aulas com um psicólogo, pra você mudar a sua mentalidade no jogo. Sai da mochila? Acesse já pelo link da descrição. Nossa, que é isso? Que é isso? Que é isso, mano? Que é isso? Que é isso? 7A? 7A, 6A ou não? 2A? 2A, 3A, 3A, 3A. 2A, 3A, 3A, 3A. 7A, 1A? o que é isso velho que beleza peraí vou deslocar aqui vou deslocar peraí peraí baga 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 vai achar que eu tô rico mas eu não tô entendeu não você tem que entender que o pessoal pessoal vai achar que eu tô rico eu não tô rico eu tô milionário a que beleza agora tem esse com lama caraca vei a vou ter que voltar a jogar aqui é o seguinte vou pagar um cafezinho ali no meio tá bom sem açúcar se ser ontem brigado seja bem-vindo a nossa comunidade e brigado pelo sub eu te dei dobra aí meu irmão tamo junto ninguém me segue café adoçado esse é o ovo lindinho vou mostrar por lindinho lindinho o ovo tem que ser assim ó vai cair ó com a gema toda dura não pode deixar cru fala lindinho se tiver uma vaga então vai olha lindinho que beleza de dancinha hein é louco alegria contagiante porra vale é é é alegria contagiante isso ai nossa é total nossa derrubei meu ovo e aí ele quer em e aí e aí mano porque que o cara morreu ali velho sério mesmo velho eu já vi vários níveis de humilhação no cs esse aqui foi o hardcore né velho tô sem spray relax esse é o teu streamer esse é o teu streamer o caramba adunga a o lenço não vê isso agora eu gostei aqui veia pode tentar no b1 doi nossa ai complicou ai complicou ai complicou ai complicou ai complicou ai complicou noooo é pra enganar ai o cara noooo nossa cabe em jogo ai rapai ai Aí, nossa, nossa. Que clipes é esse? Quem é esse cara? Ah, nada aconteceu. Continuando. Não, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Minha, pesquisa tigreza VIP. Ela ajuda crianças fazendo vídeos educativos. God, tigreza VIP, God, God, God. Vamos, depois eu pesquiso. Tô chegando com o Flash, Bolt, fala. Cara, vamos fechar. Calma, tô longe. Tô chegando. Calma, tô chegando. Banguei. Pra quê? Pontão, pontão, pontão. Tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, velho. Sentimento nostálgico, pra mim é mágico. Escutando tracks do tempo do rádio. Eu nem existia, que contradição. Como se eu tivesse outra estação. Era informação, falta inspiração. Pois o dia a dia não existe mais não. Falta compreensão, só tem competição. O mundo na mão e lixo no chão. Tão evoluídos e tão atrasados.